O Projeto de Lei de Acesso em novembro de 2011. Então, depois de um trabalho de longa data, não só do artigo 19, mas de várias outras organizações, jornalistas, defensores, nós celebramos realmente a entrada em vigor da lei no dia 16 de maio. Nós vemos com muito otimismo e entendemos essa lei como um marco na consolidação da democracia brasileira. No entanto, nós temos que pensar que realmente essa lei é apenas um primeiro passo. A implementação dessa legislação agora é realmente que será o nosso desafio. E esse desafio, ele vem com... serão vários os desafios, na verdade. A gente tem desafios que estão decorrentes de qualquer lei de acesso, né? Essa nova fase, essa fase em que os países abratam uma maior transparência. Eles enfrentam desafios relacionados à necessidade de dotação orçamentária adequada, treinamento de pessoal, capacitação de servidores públicos, problemas internos de gerenciamento da informação, ou seja, gestão de arquivos. São problemas comuns que se repetem em todos os países e certamente a implementação da nossa lei de acesso vai também enfrentar. Então, existem alguns problemas muito particulares do nosso texto, das opções que foram feitas pelo nosso legislador, entre eles os principais que a gente entende como desafios na nossa lei de acesso, são a descentralização, ou seja, ela se aplica ao objetivo federal, legislativo, judiciário, estados e municípios. No entanto, a lei só traz alguns princípios gerais e todos esses dentes terão ainda que fazer os seus próprios regulamentos. Então, a gente vai ter uma disparidade de tempo até que esses dentes façam os seus regulamentos e os seus regulamentos serão, no seu detalhe, muito diferentes entre si, então haverá muita disparidade. A nossa lei também não estabelece um órgão central que vai revisar os recursos, as apelações, quando a informação é legada. Isso é muito complicado porque vai ter uma disparidade também de harmonização da interpretação e faz falta um órgão que seja independente para jogar esses recursos. No âmbito federal, embora não exista essa previsão de um órgão novo, especializado e independente, no âmbito federal, algumas dessas funções foram relegadas pela lei à Controladoria Geral da União. A TGU tem feito um trabalho muito importante, bem interessante no combate à corrupção, no entanto, é um órgão interno do Executivo Federal e a gente acha que realmente já é uma entidade que tem muito mais funções do que consegue desenvolver, então nós cremos que realmente, mesmo no âmbito federal, onde a gente está mais adiantado em relação à implementação da lei, a coisa vai ser muito complicada por falta de recursos humanos, de recursos financeiros e pelo fato de que o principal órgão dedicado a esse tema não é um órgão autônomo e sim um ente interno da Administração Pública Federal.